Abertura 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 É certo, mora aí que para o fim das zonas Isto estou em moda Ah, que vali-se em mim Que as dinheiro que fizemos a madame Ah, era o fundo e há tudo Tudo no meio da luta, joia Ah, que me avessou o bem O que me avessou o vice Ah, era o que às vezes tem o sapo No cama aqui de fogo onde Ah, era o bem assim Ah, era o que às vezes tem o sapo Ah, era o bem assim Ah, é o ‑‑ Amém, amém. Amém. Amém.